Simão simboliza Deus, Isaac simboliza Filho e o Jumento, Simão Cirineu, que não leva A lenha, toda a vida é Jesus, mas é tirado nas costas de Jesus e colocado o Cirineu Mas como o Cirineu não leva para o lugar do sacrifício, volta de novo para as costas de Jesus E ele termina de chegar para o lugar do sacrifício E Lázaro estava olhando, até rapidamente a grande disse ao Lázaro Mas chegou um dado momento em que o meu coração cortou, os meus olhos rapinejaram Foi o momento em que Isaac parou e olhou para mim e disse meu pai E eu disse, eis-me aqui meu filho, Isaac diz, eu estou vendo a lenha Eu estou vendo fogo, eu estou vendo o cutelo Mas o cordeiro, aonde está o cordeiro do sacrifício Aí quando o Abraão foi terminar, a costra corra a eternidade E disse, Lázaro, Lázaro assusta Olha para o Abraão e diz, olha para o Abraão Olha aí a providência do Monte Moriá Olha aí a providência do Monte Moriá Olha aí a providência do Monte Moriá Aleluia! Aleluia! Parece que é o rei Lázaro saindo de ferida De repente, ele conta com o Jacó E diz, ô Jacó Eu queria muito ouvir uma experiência Mas eu não posso Porque quem está me chamando É o anjo que te encontrou no pé de Jacó De repente, de repente, irmão Ele conta a Daniel E ele diz, ô Daniel Eu queria muito ouvir a história Mas vai ficar por outro tipo Porque quem está me chamando É aquele que viu o anjo e fechou a boca dos leões Naquela corna Ele conta com o Sadrach E o Sadrach, o Abit-Nego E ele diz, ô Sadrach Ô Mesaque Ó Abit-Nego Deixa pra outra hora Eu vou ouvir a experiência Mas eu não vou pra outra hora Sabe por quê? O quarto homem da forma É ele É ele É ele É ele É ele que está me chamando É ele Que está me chamando Aleluia! Aleluia! Enquanto ele está chegando a porta Ele vê o Jó E ele diz, ô Jó Não vai dar pra ouvir a experiência, meu amigo Sabe por quê? Porque quem está me chamando É o desechado das ações É aquele que disse que se levantaria Jovem a terra É ele Ele, Lázaro, vai descer Aleluia! 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 Ele diz, irmãos Que lá trobei Como as pernas e as mãos E todo o rosto e o outro no ar Eu não sei como é que ele veio Mas quando Jesus dá uma ordem Quando Jesus dá uma ordem Não sei se ele tem um ano Junto do ano Tu lama Não sei como é que ele veio Porque ele veio Tudo enrolado Mas veio E não é de todos nós Chegamos aqui Todos enrolados Todos enrolados Só que Jesus fez milagre E ele dá uma longa ordem Desatai Deixai Porque quem tem que desatar os milagres Que Jesus fez É você É você que No engrejo Precisa desatar as atadoras Que está prendendo aquele que Jesus já viu Valeu E muitas vezes Jesus ressuscita Mas o sistema religioso também quer prender Você sabe que a cruz é o sistema religioso Que quer te prender Porque não quer deixar você desenvolver a tua vida A distância O relacionamento com ele Não quer que você dê prosseguimento Daquilo que Jesus já fez É o que ele te matou É o que ele te ama Deus vem, Pai Mas se o Filho nos libertar Verdadeiramente Sereis Porque tem gente que é assim Jesus faz um milagre É ele que coloca a atadura Porque ele quer que as pessoas Sejam eternamente Gratos a eles Pelaquilo que o Senhor Puxou pra fazer Mais uma vez Quer que as pessoas Perdoe-se Aonde ele está Quer que continue Mas o sistema de gestão Ele te liberta Até mesmo dele Você é livre Verdadeiramente Para fazer Aquilo que você quiser Porque Jesus não prende Pelo contrário Jesus libera E a gente precisa Fazer papo E assim no sério Porque a gente vive Em tempos Tem que dar um tempo De pessoa Saber por qualquer coisa Que é ir embora Na igreja Essa é a igreja Quando quiser ir embora Fala pra gente Não prende não Porque essa pessoa Que decidiu sair Se ela ficar Vai te dar problema Porque ela já Não prende não Jesus Você também está Prevendo e batendo Pesando O povo começou A ir embora Fui se protecionar E Jesus disse Ó Ô Pedrão Não quer dar Na bíblia daquilo Ele diz pra ouvir Ele não se não Se não tem A palavra Dizem Não vai ter A tatura Nenhum Que vai nos prender E foi Ele acreditar De praia Jesus expulsou O demônio Demoniado E o matarela E queria Vim E a bíblia Ele diz Não vai Enforçado Em santo Jesus É que Jesus Ele tem Já que As atitudes De hoje Nós vamos sair Daquilo Hoje nós vamos Sair daqui Livre Pra fazer A obra De Deus Ele nos Arrampou Da turma Ele nos Arrampou Da morte Pra vida Ele nos Tirou Do império E das Debra E nos Transportou Pra luz Do reino Do seu amor E nós vamos Sair daqui Porque Cristo Nos libertou E nenhuma Abadura religiosa Vai nos prender Vai desatar Luís Deixar Luís Se colocar De perto O Senhor do lado Se tratarem O Deus Sai Do lado Sai De todos Espeito A presença Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Aqui Está Aqui Igreja Senhor Esse povo Não veio aqui Deus Claro Para nos Entregaram Não veio aqui Para os pastores Mas eles Vieram aqui Oh Deus Porque eles Precisam De um milagre Eles precisam De uma ação Urgente Oh Meu Deus Que a glória Do Senhor Possa Encontra Essa pessoa Esse irmão Pai Nós queremos Que assim Vamos Que o Senhor Trouxe de volta O Lázaro O Senhor Vai trazer De volta Muitas Vidas E muitos sonhos A haverá Ressurreição De sonhos Aqui Essa noite A verão A ressurreição De planchados De ministério Se prepara Deus restaura Hoje a tua força Deus restaura O teu caráter Deus restaura A tua vida Deus restaura O teu emocional Deus vai Restaurar Teu casamento Deus vai Restaurar A tua vida Por contato Se prepara Porque tu vai viver Aquilo que você Até hoje Não tinha vivido Na sua vida Jesus chegou Pra trazer Pra fora Aquilo que estava Escondido Jesus chegou Pra trazer Pra fora Aquilo que já Não tinha mais vida Começa a receber O Espírito de vida Se a pedra Já foi removida O Espírito De Deus Se alcança Se a pedra Já foi removida O Espírito De Deus Se alcança Lázaro Vem pra fora Eu não sei O que está Morto Na tua vida Mas Jesus Mais pra fora Hoje Jesus Tá pra fora Hoje Começa a receber O parque Do Espírito Começa a receber O parque Do Espírito Oh Eu amarei Se canta Eu não sei Como a mama Se levava A minha luta Como a mulher A água Cheia Eu não sei Eu não sei O para 없 Eu não sei Eu Eu não sei Quem Ver What? Eu não sei Eu não sei O Eu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu já comecei a sentir a dor de Deus, eu já comecei a sentir a presença de Jesus, aleluia, aleluia. Eu já comecei a sentir o meu chá, eu já comecei a sentir aúsica para a dor de Deus, eu já comecei a sentir a dor de Deus, eu já comecei a sentir a palavra, eu já comecei a sentir a senteiká, eu já comecei a sentir a� ли coração. Ele é o meu filho de cárter, nós filhos de cárter, ele toca na vida, ele toca na malva, ele é a escala de cárter, ele é a escala de um sentimento, ele não vai ficar aí, ele é o meu filho de cárter! A CIDADE NO BRASIL Deus! Sinta a mão na vitória de Deus! Não é doce! Não é doce! Abre a tua boca é dó! Abre a tua boca é dó! Abre a tua boca é dó! Abre a sua boca é dó! Abre a sua boca é dó! E o Senhor está a olhar! A CIDADE NO BRASIL É a mão da sua mão, levanta A altura que você entende que será a tua vitória Aleluia, eu vou até três No três você bate na mão de pelo menos duas pessoas do seu lado E diga pra ele, teu Lázaro tá vindo pra fora hoje Mas você vai dizer forte É no três No três você vai bater na mão desse irmão E vai dizer pra ele, teu Lázaro tá vindo pra fora Eu não sei o que tá representado teu Lázaro pra você Mas vai vir pra fora Eu conto um Se voar Porque a glória de Deus Cada geração nesse lugar Eu conto dois Qual é a tua posição diante de Jesus Porque a tua posição vai determinar Por quanto você bate ao coração dele Eu conto dois e meio A glória que há de se revelar Não se compara ao tempo da columinação Ao tempo da sua posição Eu conto dois e meio que o Senhor Senhor, aonde tiveram que ele tiveram a mão levantada Coloca fogo agora Coloca fogo no pé Coloca fogo no meu bem Coloca no meus lábios Eu conto dois e meio que o Senhor Eu conto três em nome do Pai do Pai do Pai do Pai do Espírito do Senhor Agora, 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 agora Agora, eu sou o que você quer, eu sou a caça, eu sou o que você quer, eu sou o que você quer agora, agora, agora. Tá forte, tá forte, eu sou a presença do Senhor. Eu sou o que você quer, 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 eu sou o que você quer Me clama, meu Deus de cama nasce, meu Deus de novo, deixa eu me clama, a minha cor, meu Deus de novo, deixa eu me clama, meu Senhor, sou aquele que mostra todas as coisas, comece um novo tempo, vou eu levantar uma geração de renovedores e pedras nessa igreja, se prepara, porque o bairro tá caindo, nunca mais será mesmo, diz o Senhor. Eu, Senhor, visitarei, levantarei homens, pares, adolescentes, crianças, os pais converterão a alma dos filhos e os filhos converterão o coração dos pais, para ver o Senhor. Eu, Senhor, levanta, 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 quem é o cara, quem é o teu cara, receba a minha hora, receba a minha presença. Eu te vizinho essa noite, eu te vizinho essa noite. Eu te deixo umaไดoura, eu te vizinho essa noite, você te vizinho essa noite. Eu te vizinho essa noite, eu trecho uma banda, eu te vizinho essa noite, eu te vizinho essa noite. Vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá Olha o Deus, olha o Deus, olha a mão, olha o Deus A glória de Deus aqui tá, a glória de Deus aqui tá, a glória de Deus aqui tá Vem, vem vencer, vem vencer, vem vim 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 Me abastou o que eu não quero aí, porque eu não soube que eu não quero lá Ataxiu-me também, a gente com a vossa, e grava-te-lhe pra lá. Aplausos Obrigado Aplausos 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 Louvado Senhor, Senhor Jesus Dá pra dar um prazo de vitória aí, meu irmão? Aleluia Oh, glória a Deus Nosso Deus é fantástico E hoje é apenas o terceiro dia Hoje é apenas o terceiro dia Aleluia Eu queria agradecer Ao grupo do louvor, vossa profética Aleluia Eu queria agradecer ao Silvio Aos visitantes da sede, aos nossos irmãos, aos nossos pastores Que por sinal, venham aqui os três dias Obrigado Obrigado por estar conosco nessa batalha, nessa luta diária Grava todos, eu sou Amanhã o nosso congresso tem continuidade Às dezenove horas Vem amanhã, me entrega o pastor Mauro Em nome de Jesus, venha a ser abençoado Com uma palavra, traga mais um Em nome de Jesus Venha a ser abençoado, venha a ser cheio Já venha a ser abençoado, venha a ser abençoado Cheio do Espírito Os homens que quiserem fazer companhia com as suas mulheres Por favor, investir no ministério Vai ser após Após o lance que elas fizerem Após a palavra Nós só vamos chegar lá para alimentar Amém? Mas quem quiser ir Vai ter que contribuir Amém? Com a carne lá Para cuidar as mulheres Em nome de Jesus Amém? Aleluia Dia 8 e 12 Agora vai ser o nosso churrasco Da comunhão Amém? Vai ser um sítio A sede está financiando Bancando aí o valor do sítio 38 reais para adulto De 6 a 12 anos Só paga 18 reais Amém? Você tem até amanhã Para acertar aqui na igreja Segunda-feira Só na parte da manhã Tem conta bancária Amém? Porque é a buffet Amém? Em nome de Jesus Sempre foi abençoado Feche seus olhos Feche seus olhos Agradeço a Deus agora Por tudo que Ele fez E por mais que Ele ainda vai fazer Obrigado, pastor Obrigado Deus te abençoe Poderosamente Te ilumine o teu caminho Te guarde na volta Para a tua casa E tu seja muito feliz Em teu casamento Na tua história Na tua vida econômica Que a graça do Senhor Te acompanhe Aonde tu pisar A planta dos teus pés Esses são os meus votos Em nome de Jesus Amém? Feche seus olhos Em nome de Jesus Não é a pastora A pastora Adriana Já fugiu E a pastora de Wilson Já foi Deus abençoe a vida deles Em nome de Jesus Do pastor Abraão Aqui nessa noite A palavra que ensina Não só hoje Não só hoje Mas para todos Todos digam Amém Vá em paz Que o Senhor Jesus Te abençoe Em nome de Jesus Despeço Despeço É a pastora de Deus Obrigado. 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 Obrigado.